Mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 21 de agosto do ano 2004. O arbusto. Um arbusto que cresce, ele faz sua sombra sobre a terra e nela pode reproduzir as sementes que caem no chão e dali vai crescendo junto. E a floresta se encarrega de reproduzir bilhões de árvores porque a terra é fértil e tem de minhas mãos as bênçãos que derramei. E cada espécie produz o seu fruto para dar alimento aos pássaros e animais que vierem se alimentar. Mas não deixei de ver primeiro o que o homem precisasse. Então fiz os frutos com sabores diferentes e que dessem ao homem e à mulher todas as vitaminas para que o seu corpo não viesse a morrer. Mas pela desobediência deixaram de lado o que eu propus e deram o ouvido à serpente maldita, que não quis que o homem fosse eterno. Por sua vingança fez cair no pecado Adão e Eva. Essas duas árvores eram para produzir só frutos bons e não ruins. A própria natureza se encarregava de ter os seus filhos e a terra se encheria de filhos só meus. O diabo querendo sua parte envenenou o fruto e o deu a Eva e a Eva o deu a Adão. E ambos caíram no pecado. No meio do jardim do Éden misturou-se o pecado da desobediência, que quer dizer, a Eva perdeu o sentido da vida que poderia ser toda minha. Agora, meu filho Bento, dos arbustos que vêm crescendo, a maioria já está contaminada. Seus frutos já vêm com o vírus da morte. E se eu não olhar pelo que me resta, todos irão se contaminar. Pouco se vê daqui de cima árvores que vêm dando bons frutos e no meio cresce rápido a semente ruim. Querendo que os filhos meus, que são os verdadeiros cristãos, entrem na deles, oferecendo preservativos, drogas, bebidas e seu corpo para entrar no prazer da carne. Então, o marido manda que sua esposa, que sua mulher, venda seu corpo e a mulher não satisfaz seu marido. E a vergonha aumenta. E quem vem comandando é o meu inimigo. Ele é que está por trás de tudo isto, destruindo tudo que plantei com tanto amor. O que vou fazer? Pegarei o machado e virei derrubar uma por uma e depois queimarei. Numa casa podem ser queimados todos os frutos. Na outra, os que não me servem. De fora ficarão só os que me pertencem. E com esses, juntarei as famílias que souberam criar seus filhos. Como é o teu caso, meu filho Bento. De ti e de tua mulher, nenhum fruto se estragou. Todos se alimentaram com meu corpo e meu sangue. Depois de tudo se transformar novamente, como criei no começo do mundo, todas as árvores virão dar bons frutos e não mais morrerão. Vida eterna sim. Todos jovens, sadios e lindos diante de mim. E não terei mais vergonha de me apresentar no meio de todos. Jesus. Tenham todos um bom dia. Vamos ficar agora com a bênção do nosso amado profeta. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui, os que estão lá fora, com a permissão de Deus, eu vos abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. Vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia. Bom dia. Bom dia.